E ó, no quadro Adoção Responsável de hoje, nós vamos falar sobre os custos mensais com o bichinho de estimação, né? Isso porque é importante levar em consideração o orçamento familiar na hora de pensar em adotar um animalzinho. Lembro muito bem da época que eu tive, já tive vários, cachorro, passarinho, gato, até papagaio a gente já teve. E lembro que realmente os gastos eram consideráveis, ainda mais quando eles ficam velhinhos. Aí precisam de ração especial, mais medicação e por aí vai. Quer dar uma olhada? Adotar é sempre um ato de amor e precisa ser muito bem pensado para que a atitude de salvar um animal das ruas não vire um transtorno para quem só queria ter um companheiro em casa. Quem vai até a diretoria do Bem-Estar Animal na capital, recebe logo de cara as informações necessárias para se adotar de maneira consciente um pet. Na entrevista nós já explicamos isso, que há um custo para você ter um animal, uma ração de qualidade para o porte e para a idade do animal, né? Se for um animal especial que precisa de um medicamento contínuo, também nós explicamos. Ele precisa levar no veterinário caso ocorra algum imprevisto dele ficar doente, então ele precisa ter condições de levar no veterinário. Os gastos com os animais de estimação devem ser pensados e principalmente colocados no papel na hora da adoção. Os valores dependem da espécie, idade e porte do animal que está sendo pensado para fazer parte da família. Alguns cães, por exemplo, podem custar ao dono quase 500 reais mensais. E é preciso estar preparado para essa nova despesa no orçamento familiar. Segundo o Instituto Pet Brasil, o gasto médio para manutenção com cães gira em torno de 340 reais por mês. Os cachorros pequenos têm um gasto mensal de 266 reais. Os de porte médio, que variam de 11 a 25 quilos, 327 reais. E os grandes, que pesam até 45 quilos, custam cerca de 423 reais por mês. Gatos têm um gasto de quase 200 reais. Já um aquário com 10 peixes tem um acréscimo de 66 reais no orçamento familiar. E as aves custam uma média de 8 reais mensais. O país tem cerca de 140 milhões de animais de estimação, entre cães, gatos, peixes ornamentais e répteis. A segunda maior população pet do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde estima que existam 30 milhões de animais sem donos no Brasil. Ter responsabilidade na hora de levar um animal para casa é fundamental. E mais do que somente dinheiro, os pets precisam de outros cuidados. Mas a questão da atenção é muito importante, né? Você pode dar tudo para o animal, mas se você não dá carinho e amor também não é o suficiente. Então você tem que ter esse contato com o animal, você tem que ter tempo para ele, né? A diretoria do Bem-Estar Animal tem cerca de 100 cães e 50 gatos para adoção. O local ainda tem uma campanha permanente de combate aos maus-tratos e trabalho de adoção responsável. Fora isso, há serviços específicos para adotantes de baixa renda. Nós oferecemos a castração gratuita. Nós também disponibilizamos de uma consulta básica de saúde, mas é para a população de baixa renda e morador de Florianópolis. Carteira de identidade, comprovantes de residência e comprovar renda até 3 salários mínimos. A nossa diretoria de bem-estar animal tem cerca de 100 animais, 100 cães e gatos mais 50. Então 150 para adoção. Se você está interessado em adotar, a Tata Fronronz foi lá e vai trazer detalhes para a gente agora de animais que estão para adoção e que podem fazer parte da sua família. Oi, Tata! Se você já estava pensando em adotar e depois da nossa matéria viu que os custos com o seu novo amigo vão caber direitinho no orçamento familiar, preste atenção agora em algumas opções de cães que a gente vai te apresentar e que estão loucos para ganhar uma nova casa. Este é o Ives. Ele tem 4 anos, porte médio. É dócil e tranquilo. O Paulinho é mais novo. Tem somente 2 aninhos, porte médio e apesar de ser agitadinho, é bem gente boa. O Samba já é mais velho. Tem 5 anos. É um cachorro de porte médio. Adora comer grama e é bem sossegado. E o Getúlio é o mais velho de todos. Já tem 9 anos, porte médio e é um idoso bem tranquilo. Todos os cães mostrados aqui não têm raça definida, mas são vacinados e também castrados. Se você se interessou por algum deles, é só entrar em contato com o Dibéia pelos telefones da tela e também pelas redes sociais. Boa! Mantenha o telefone e vou ler aqui. 32345677, Dibéia PMF, que é o Instagram, né? Arroba Dibéia PMF. Dá para acompanhar lá também os cães que estão para adoção. Iniciativa muito legal, se tiver espaço na sua casa e no seu coração, vai em frente.